sobremesa de gelatina colorida super fácil e gostosa para essa receitinha eu vou precisar de cinco sabores de gelatina dissolver cada um em 150 ml de água quente e em seguida vou acrescentar 150 ml de água fria em cada um agora eu vou levar à geladeira até endurecer após isto vou cortar todas em formatos de cubinhos eu não conhecia essa sobremesa mas me apaixonei do jeito que fizeram os sabores que utilizei aqui foi tutti frutti uva morango limão e abacaxi vou adicionar todos aqui em minha tigela você conhece alguém que gosta de receitas com gelatina apresente esse vídeo para ela de qual lugar você me assiste eu gostaria muito de saber até onde chegou uma receitinha agora eu acrescento uma caixinha de creme de leite e uma caixinha de leite condensado essa receita é muito parecida com a gelatina mosaico porém em formato estrogonofe aproveite anote tudinho e faça na casa de vocês é bem refrescante e muito gostosa ideal para servir nas suas festinhas e até mesmo no seu almoço de final de semana e o que é melhor disso tudo é que não dá trabalho algum todos aqui em casa amar essa receita se você é uma daquelas pessoas que gosta de receitas fáceis e práticas dê uma olhadinha nos nossos vídeos com certeza vai gostar muito o que você achou da nossa receitinha além de muito bem apresentada é muito gostosa aproveite para fazer nesse próximo final de semana e lembre de voltar para me contar o que achou sabe essa é uma daquelas receitas que as crianças comem e volto para te pedir um pouco mais achei bem diferente esse estrogonofe de gelatina nos conte como se chama essa receita aí na sua região na internet não vi nome algum pra ela então nomeei de estrogonofe de gelatina e a nossa receitinha de hoje vai para a isa viana ela é do rio de janeiro e vai também para antônia siqueira ela é de limoeiro do norte ceará um grande abraço e um grande beijo para vocês e para a cidade de vocês que deus abençoe sua vida até o próximo vídeo